É, assim dá pra lembrar lá do filhote da X9 E o Beco, que maravilha Muitos baluartes já passaram Já foram, estão aí, amiga Salve a X9, paulistana Maravilha! Alô você, grita bem alto pra quem você ama Eu sou o quê? Eu sou a X9, paulistana Ó dama do samba, foram me chamar Pede licença Deixa a X9 passar O teu centenário é pura emoção Quem disse que eu esqueço? É, assim! Não te esqueço, não! Ó dama do samba, foram me chamar Pede licença Deixa a X9 passar O teu centenário é pura emoção Quem disse que eu esqueço, não te esqueço, não! Ó desperta Desperta do seu ninho Maravilha! Lá vai buscar inspiração Olha como a força atende Com a força da imaginação Lá no alto Lá no alto Conquistou Uma estela Sim, senhor Raiz, acervo, ancestral Poetita, eterna baiana Do erótico ao popular Loucura Loucura Suburbana Eu vim de lá, eu vim de lá Pequenininho Me avisaram pra pisar devagarinho Lá na linha Joguei capoeira Mamãe o show Na cachoeira Batuque no terreiro Poeira Subiu A pulsação da bateria É nossa, meu De novo Lá na linha Joguei capoeira Mamãe o show Na cachoeira Batuque no terreiro Poeira Subiu A pulsação da bateria É nossa, meu Tchê, 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 tchê Iluminando o novo amanhecer Mas a saudade dentro do meu filho É verdade As folhas secas se espalhando por aí Verde luz de felicidade Os baluartes do cortejo abençoado O sonho meu no caminho dourado É bem Seu canto aclama a liberdade Voa em mim um lindo alvorecer O enredo do meu samba é você Vai subir O enredo do meu samba é você Vamos! Ó, dama do samba Foram me chamar É de licença Alô, presidente Paulista Deixa a X-Noxa Mais nove e quatro O teu centenário é pura e mortal Quem diz que eu esqueço Eu sei Não diz que eu sou não Ó, dama do samba Foram me chamar É de licença Deixa a X-Noxa Passar O teu centenário é pura e mortal Quem diz que eu esqueço Não diz que eu sou não Desperta do seu ninho O lá vai buscar inspiração Olha como a força acende Alô, bateria Com a força da imaginação Lá no alto da ceguinha Alô, munição e a gara Da coroa imperial Com a missão de freio Com a zona norte Sistão e bonilara É carnaval Rainha 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 o samba conquistou Com a estela Sim, senhor Raiz 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 Doeiro de Val Popular Loucura Suburbana Tá muito chocada Salve, gente, aguanta Ei, menino Me avisaram pra avisar devagarinho Tira aí 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 Mamãe o show Na cachoeira Batuque no terreiro Poeiras no fio A voz da comunidade A conversão da bateria É nossa, meu De novo, de novo Matarinha Joguei caboeira Mamãe o show Na cachoeira Batuque no terreiro Poeiras no fio A população da bateria É nossa, meu Tiet, tiet, tiet Iluminando o novo amanhecer Alô, barracão Mata a saudade Dentro do meu peito Maravilha As flores secas Se espalhando por aí Verde luz de felicidade Os baluartes No cortejo abençoado O sonho meu No caminho dourado Que maravilha Seu canto Alô, de novo, de novo Libertá Seu canto aclama a liberdade Tua empia o livro O corpo é que o meu bicho vai pegar O enredo do meu samba é você Alô, de novo a morte Alô, de novo a morte Alô, parada inglesa O enredo do meu samba é você Ó, dama do samba Por onde chamar? Pede licença Deixa a X9 passar O teu decenário é pura emoção Quem disse que eu esqueço É quem não se esqueço Ó, dama do samba Por onde chamar? Pede licença Deixa a X9 passar O teu decenário é pura emoção Quem disse que eu esqueço Não te esqueço, não Quem disse que eu te esqueço Não te esqueço, não Alô, turma do samba Não te esqueço, não Maravilha